As explicações referentes a diferença de botões de vidro elétrico É muito comum as pessoas falarem assim Verem esse comando de botão Falar, poxa, o meu é igual a esse O meu tá na série B Ou tá na série A e é igual a esse Não é, pessoal O botão que tem esse anel cromado em volta do botão do retrovisor Ele é da série C Ele não dá na série A Que é esse daqui E não dá na série B O botão do retrovisor pode ver que é acima Esse daqui, ele é um pouco mais abaixo Esse comando de botão, mesmo parecendo ser igual Tá aqui, ó O fundo dele E o fundo desse outro Ele não dá certo Ele é mais estreito, tá Se você colocar esse daqui Na série B Ele simplesmente vai cair pra dentro da forração Pois ele é mais estreito Quase não se nota a diferença Mas podem ter certeza Não adianta insistir Pois não dá As teclas também não dá pra colocar aqui Porque elas são da série C Que é essa É menor do que essa Só pra esclarecimentos Outra coisa também O pessoal fala Ah, só soltou o botãozinho Só soltou O botãozinho não solta Isso aqui é um comando de botão Isso aqui é um comando de botão Isso aqui é bem próximo aqui Você nota que Ali dentro desse quadradinho Nós temos duas perninhas, tá Onde vai fixado A cabeça do botão Ah, vai O acionamento do botão do vidro elétrico Dentro do quadradinho Vai fixado Vai essas perninhas Deixa eu colocar mais pra cá Tá Onde faz o acionamento do subir e descer Porém Esse comando de botão O que faz essa cabeça ficar no local São esses dois furinhos aqui Tá Esses furinhos Fazem com que ele fique preso Ao corpo do botão O que faz isso São aqui, ó Essas duas Travinhas aqui Lá dentro Aciona o subir e descer o botão E aqui fora Faz a fixação das cabeças É muito comum Tá quebrado O pessoal fala Ah, só soltou a cabecinha Não solta, pessoal Infelizmente ele quebra Tem que ser feito Serviço de fixação da cabeça Substituição E fixação E Querendo fazer esse serviço É só encaminhar o botão Pra nossas empresas Orçamentos serão passados Via e-mail Muito obrigado, pessoal Obrigado Obrigado Obrigado